E aí, tá precisando de dinheiro e reputação no GTA Online? Então chama na página da Monster Mods e fique bilionário pelo menor preço. Link na descrição. Loja de jogos em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, hoje aqui eu venho mais uma vez abordar sobre o assunto da nossa internet diretamente aqui pro Brasil. Que todo mundo tá ciente o que estava rolando, o que estava e ainda está rolando. Isso não acabou por aí. Sobre quererem limitar a nossa internet, né? Que muita gente não ficou nada satisfeito. Nós, todo mundo, usuários da internet, fizemos muito barulho. Ninguém aceitou de forma alguma essa porcaria, né? Que é querer colocar franquias na nossa internet. Que vocês já sabem como é que funciona. Pra quem não sabe aí, é possível que não sabe. Mas pra quem não sabe, resumindo, é colocar em limites na nossa internet. Tipo, dando um exemplo aí. A pessoa tem uns 50 gigas de limite na internet. No nosso pacote. Usou esses 50 gigas, estourou o limite, já não funciona mais a internet, já eles cortam. Ou se não, sei lá, diminui a internet. Coisas assim do tipo. E ninguém ficou nada satisfeito com isso. Porque muitas operadoras trabalham com serviço de internet ilimitado. Muitas. Outras trabalham com limite, tipo a NET, que é no meu caso. Só que eles não contabilizam isso. No meu caso, eu tenho a NET aqui. Tem limite. A NET já tem esse limite na internet deles já faz tempo. Só que eles não consideram, tá ligado? Você estoura o limite e eles não fazem nada. Continua do mesmo jeito. Eu mesmo tenho um limite de 150 gigas na minha internet aqui da NET. Só que eu chego a usar 300 gigas aí, 250 e eles não fazem nada. Eles não contabilizam, tá ligado? Mas eles vão começar a contabilizar de verdade. E, então, resumindo sobre isso, é isso. E o que que falaram atualmente? Atualmente, a Anatel, que é responsável por esse serviço com as operadoras de internet no Brasil. A Anatel disse uma coisa que não é uma notícia nada boa. E, realmente, a gente parece que estamos mesmo fudidos. Porque a Anatel disse que não vai mais se importar com as operadoras quererem limitar a nossa internet. Pois é, cara. É. O bagulho tá foda mesmo. A Anatel, o presidente da Anatel, que é o João Rezende, que trabalha no órgão aí, ele disse que a Anatel não vai impedir as operadoras de limitarem os planos de dados da nossa internet. Foi isso que a Anatel disse. Porque há um tempo atrás, um tempo assim, umas semanas, um mês, não lembro, atrás, a Anatel colocou uma regra de ficar pendente por três meses das operadoras de internet não mexerem em nada. Pra meio que eles decidirem o que ia fazer durante três meses. E parece que decidiram isso. A Anatel chegou ao público e falou pra todo mundo, não vamos mais impedir as operadoras de limitar a internet. É, cara, é foda, velho. Não vão impedir. Então o que vai acontecer? As operadoras querem ganhar, eles querem ter consumo, eles querem ganhar do consumidor com pouco serviço bosta que eles oferecem pra gente. Então eles com certeza vão colocar limite na nossa internet. Isso a gente pode ter certeza absoluta. Então a gente que estamos fodidos, a gente que vamos literalmente se fuder. O que a gente faz, o que a gente fez, acabou fazendo barulho, fez, mas não adiantou praticamente nada. Porque quem tem o poder tem, quem não tem, só se fode. Que no caso é a gente, né? A gente não é político, a gente não é governo, a gente não é porra nenhuma. Então a gente não pode fazer nada. A gente pode reclamar, fazer barulho. Grande, grande pode. Mas é eles que mandam do mesmo jeito. A gente pode ser grande, mas eles podem ser pequenos, mas eles têm o poder que a gente não tem. É assim que funciona. E a gente vai sempre ser manipulado por essas porcaria, entendeu? Então, galera, se isso acontece, a gente vai ter que só ficar lamentando mesmo. Não tem jeito, não vai adiantar, tá ligado? Não vai adiantar. Mas a Anatel, mesmo falando isso, ela disse que se tiver o limite das operadoras, as operadoras vão ter que colocar um serviço que seja acessível para o consumidor. Tipo, tenha o controle de cada consumidor. A gente, por exemplo, vai ter o controle do nosso consumo de tráfego. A gente pode saber o tanto que a gente usou, o tanto que a gente ainda tem para usar. A gente vai ter que ter essa base. Eles vão ter que avaliar o que cada um está usando e oferecer uma coisa que vai ser útil para aquela pessoa. E também o seguinte, eles não vão ter o direito de cortar o nosso serviço. Se a gente estourou a franquia, por exemplo, eles não têm o direito de ir lá e cortar porque a gente pagou durante 30 dias o serviço. O que é a internet. Então eles não têm o direito de a gente usar, tipo, 10 dias, cortou, estourou o limite e eles vão lá e cortam. Não, eles podem, sei lá, diminuir a internet, coisa assim do tipo. O que é ruim também, mas cortar. Eles, de certa forma, não podem cortar a nossa internet. Eu não sei como é que eles vão fazer essa merda, porque isso foi apenas aprovado, essa bosta. Mas para começar essa procaria a acontecer, a gente ainda vai saber logo em breve, beleza? Então, galera, o presidente da Anatel, esse... Como é o nome? Esqueço o nome dessa praga. O João Rezende, ele falou, né, há um tempo aí, acho que vocês lembram, ele falou que o motivo na qual eles querem complementar esse limite de dados na nossa internet é por causa dos gamers. Segundo ele, é por causa mais dos gamers, porque a gente que usa mais a internet, a gente que joga videogame, a gente que baixa mais, a gente que usa e consome mais. Pô, cara, a gente pagou pela porra da internet e a gente quer usar do jeito que a gente quiser, não é não? A gente não tá pagando uma coisa pra gente usar e a gente somos gamers, a gente vai jogar, vai desfrutar da internet porque a gente precisa, não é? Então, aí eles querem que a gente tenha limite nisso e a culpa é dos gamers. O João Rezende falou que a culpa é nossa de colocar limite na internet porque a gente usa muito a internet, a gente consome muito, a gente baixa muito o jogo e, sei lá, eles não tão ficando satisfeitos porque, tipo, a gente paga e eles querem que a gente usa menos, né? Ah, é foda, velho. Não sei mais o que dizer, não, galera. Era literalmente tudo o que eu disse e, resumindo, é isso. O João Rezende, que é o presidente da Anatel, está envolvido. E mais o secretário de inclusão digital da internet, o ministro da ciência, falou também sobre isso e ele falou que, mesmo se tivesse a franquia de internet, o consumidor tem que ter o direito de ter o controle de quanto tá sendo usado, quanto ainda tem pra usar e não pode ter a capacidade de cortar o nosso serviço, esse secretário disse. E já a Anatel chegou ao público e simplesmente falou que não vão suportar. Foda-se. As operadoras fazem o que elas quiserem e a Anatel não tá nem aí. A Anatel não ajuda a gente em nada, né? A gente já pode saber disso. Certo, galera? Não tem mais o que dizer, não. A matéria, quem quiser ler, tá aí na descrição, mas tudo que eu disse é isso que tá na matéria. É foda, mano. É foda. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer agora e eu trago pra vocês, beleza? Eu nem vou pedir muito like nesse vídeo, vocês dão like se quiserem, porque uma informação não é muito boa. Mas é isso, então, galera. Espero ter deixado vocês informados. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vídeo dos novos seus dias. Valeu, falou e... Fui. Fui.